Como é que foi a fazer esta linha de roupa da marca Morangos? Então, Morangos com Açúcar, uma marca que toda a gente conhece. E através desta menina pequenina chamada Carolina, eu vim a perceber da grandeza da marca, vim a perceber que era um fenómeno mesmo. E coincidentalmente, este ano, o tema dos Morangos com Açúcar é moda. Então, eu decidi juntar o que eu sei fazer com o que eu sei fazer, porque eu sempre trabalhei no mundo têxtil, no mundo da moda, em Portugal e tal, em Inglaterra, decidi juntar isso a uma marca como os Morangos com Açúcar para fazer esta linha de roupa, que para mim fazia todo o sentido. A inspiração, no fundo, foi ela. Tu és uma grande fã? Sim. O que é que tu gostas mais na série? Um sonho. Tu sabes. Gosto de tudo. Tudo? A Rita? Tudo. E tu também estás muito gira, também estás com um vestido de Morangos. Sim. E sentes-te bem? Sim. Gostas muito? Sim. Nós já tínhamos desenvolvido algumas peças, Morangos, mas ainda não tínhamos criado uma linha de moda Morangos com Açúcar. Surgiu também Vida à Série, está relacionada com a moda e assim juntámos estas duas vertentes. A roupa Morangos pode ser comprada no Eucorto Inglês, em muitas lojas multimarcas e no site online rachelcrivelli.com. A partir de segunda-feira, dia 28, vai estar disponível no nosso site toda esta informação.